Eu não morri de paixão Agora eu tô numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Eu não morri de paixão Agora eu tô numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Quando eu me separei Sofri uma barbaridade Eu bebia demais Nos bares da cidade Eu fiquei sem amor Remoendo a saudade Mas Deus que é meu amigo Com sua bondade Me mostrou o caminho Da minha felicidade Agradeço aos amigos Por tanta lealdade Eu não morri de paixão Agora eu tô numa boa Tô amando demais Uma outra pessoa Eu não morri de paixão Agora eu tô numa boa Tô amando demais Uma outra pessoa É Gabriel Paz Eu não morri de paixão 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 Tô amando demais Tô amando demais Uma outra pessoa Eu não morri de paixão Eu não morri de paixão Eu não morri de paixão Eu não morri de paixão